Quem não escama, não é lembrado Escama, réus Tá massa, tá massa Bola na voz Soldado perigoso, de lever pro motel Num meron de retiforçou, perde escama, réus Nós de tudo corola, contando várias notas Ela ficou doida quando viu minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Tá com o pé tão nervoso Comprei uma bordeleira pro meu meota Lapo no meu pescoço O pentão de caracol já tá na minha pistola Ficou muito nervoso Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com minha pistola Soldado pra bandido, soldado pra bandido Pode minha buceta, pode acabar com o meu pai Pode minha buceta, pode, pode minha buceta E por cento da senão vai tá na pista hoje E o senão barola Pode minha buceta, pode, pode minha buceta Só dou pra bandido, só dou pra bandido Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Vou me exibir no baile com o meu meota Escama Bola na base Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com minha pistola Soldado perigoso, de lever pro motel Num merom de retipo, souber de escamarreus Nós dentro do Corolla, contando várias notas Ela ficou doida quando viu minha pistola Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Tá com o pentão nervoso Comprei uma bandoleira pro meu meota Lapo no meu pescoço O pentão de caracol já tá na minha pistola Ficou muito nervoso Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com minha pistola Só dou pra bandido, só dou pra bandido Pode minha buceta, pode acabar com o meu meota Pode minha buceta, pode, pode minha buceta Só dou pra bandido, só dou pra bandido Mais tarde eu vou lá buscar minha pistola Vou me exibir no baile com o meu meota Escama Bola na base Vou me exibir no baile com o meu meota Vou me exibir no baile com minha pistola Quem não escama não é lembrado Gera buceta